Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, trazendo pra vocês hoje Range Rover Evoque, nessa cor verde, coisa mais linda do mundo, ano 2014, olha pra vocês verem, cara, que carro massa, dá uma olhada, esse carro aqui é uma SUV da marca inglesa Range Rover, tá? E cara, olha pra você ver que chique esse carro, velho, não, olha isso aqui, e ele tá nessa cor verde ainda, cara, coisa mais linda, é muito comum de Range Rover, né, esse tom meio que verde, ó, muito bonito, né, olha que carro lindo, velho, na moral, olha, frente agressiva, faróis full LED lá em 2014, tá, coisa que só tá ficando comum em carros hoje em dia, pisca aqui, LED embaixo, barra em Black Piano, ó, muito bonito, símbolo aqui, Range Rover, né, legal aqui também tem escrito bem grande, né, Range Rover, também, muito bonito, né, belas rodas, rodas dela 27540, rodar 20, muito bonito, né, detalhe Black Piano, retrovisor gigantesco, na cor do carro, olha o tamanho desse retrovisor, olha o tamanho da minha mão, muito bonito, né, chave Keyless, eu já mostro o interior dela pra vocês, traseira muito bonita, dá uma olhada na traseira desse carro, cara, muito chique, né, aqui tá a assinatura Evoque, SI4, e aqui de novo a soleira Range Rover, né, muito bonito, soleira não, moneclatura, né, Range Rover, símbolo da Range Rover aqui, e aqui embaixo, o tradicional símbolo da Inglaterra aí também, que equipa os modelos Range Rover, né, cara, olha que chique o interior desse carro, interior claro, cara, muito bonito, olha esse interior, vou até abrir mais a porta aqui pra vocês verem, olha o interior desse carro, cara, é muito chique, interior claro, ó, tudo couro, tá, ótima qualidade, é um couro que afunda no dedo, couro aqui embaixo, couro aqui também, tá, banco dela tem três memórias, tá, aqui são as memórias dele, quatro vidros automáticos, retrovisores elétricos, eles são rebatíveis também, só que vai funcionar só com o carro ligado, soleira, Range Rover também, bancos elétricos, até o agente de lombar tem, ó, olha que chique, o agente de lombar dela, interior caramelo, ó, essa não é a versão tampa de linha, então não vai ter o airbag, o airbag não, o teto solar, né, olha o tapete dela, cara, olha o luxo que esse carro oferece, olha isso, é muito chique, né, tudo nesse carro é primoroso, você vê que tudo é primoroso, som assinado Meridian, couro aqui nessa área, couro em cima, tudo couro, 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 couro e mais couro, tudo couro, dá uma olhada aqui nesse detalhezinho aqui, ó, desce devagar, ó, olha o acabamento desse carro, cara, tela multimídia grande, gigantesca a tela dela, ar-condicionado digital automático dual zone, tá, freio, freio de estacionamento também aí, controle de descida, controle de tração e estabilidade, câmbio dela giratório, aquele câmbio que a gente já conhece, você troca as marchas dele aqui do botãozinho, ter a response, tem esse quarto é objeto gigantesco, tem aqui uma 12 volts, ó, eu acredito que dê pra você tirar ela, chique, né, dois porta-copos, coisa mais chique do mundo, auxiliares aqui, couro aqui no porta-objetos, bancos em couro também de ótima qualidade, tudo muito bom, de ótima qualidade o couro mesmo, espelho aqui, ó, tem iluminação, LED aqui também, ó, no, no, na luz dela aí, só precisa dar um toque, ó, pra ligar, chique, né, muito chique mesmo esse carro, né, fala sério, couro, couro, tudo couro, cara, couro, é impressionante o acabamento, volante revestido em couro, um couro de muito boa qualidade, ó, couro de ótima qualidade mesmo, pode ver aí, ó, couro de ótima qualidade, comandos aqui da tela lá gigante, tá, comandos aqui de voz, é, piloto automático, tá, controle isso aqui da multimídia também, dá uma olhada, olha o tanto que é bonito esse painel, ó, velocímetro, tela de LCD, e aqui, o conta giros, faróis automáticos, é, é, o, o, limpador também é automático, retrovisor fotocrômico, é muito chique esse carro, fala sério, cara, é muito chique mesmo, olha os bancos dela em couro, cara, nossa, isso aqui é uma, máxima do SUV mesmo, não tem como, detalhe aqui, ó, muito bonito, é como se fosse uma, um aço escovado, muito bonito, aletas atrás do volante, ó, cara, que chique esse carro, airbags, são nove airbags esse carro tem, nove airbags, airbag no teto, airbag pra tudo quanto é lado, olha o luxo desse carro, cara, você fica besta, pra quem gosta de carro, esse aqui é o máximo, cara, do SUV, tá, a porta dela é bem pesada, tá, couro, essa área, couro aqui embaixo, vidro automático, olha isso aqui, cara, acabamento bom, tá, olha isso, tudo aqui atrás é primoroso, cara, tudo, tudo é primoroso, espaço é bom, o acabamento é bom, olha esse tapete, porta objetos aqui, três apoios de cabeça pra todos os ocupantes, ó, aqui se tem o porta objetos, aqui ele vira tipo um um porta copos, bem chique, iluminação aqui também, ó, chique, né, cabideiro aqui, também, cara, o máximo do SUV esse carro, olha a visão da frente dela, luxo, né, muito chique, não é à toa que a rainha da Inglaterra usa os modelos Land Rover, pra, pros seus passeios aí, né, couro, ó, de ótima qualidade, o couro que vem aqui é bom, tudo nesse carro é primoroso, cara, impressionante, muito chique, né, muito chique mesmo, porta-malas dela aí, é leve também, olha ali pra vocês verem, tudo muito bem acabado, você vê o luxo, tá, o requinte, tomada 12 volts, espaço bom, colocou essa iluminação, o antigo dono, step, quinta roda, é quinta roda esse step? Temporário, né, mas é gigante, cara, que luxo esse carro, velho, eu achei que o porta-malas dela é automático, mas não vai ser não, mas tá aí, cara, essa foi a Evoque, eu só quis fazer um vídeo mesmo pra vocês verem o carro, será que ela tem, acho que ela tem o porta-malas automático, não, ele só abre mesmo, tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, um abraço do Aldo, meu agradecimento aos meninos aqui da ME Motors, que deixou gravar esse carro, tá, se você gostou do Land Rover Evoque, se inscreve, inscreva-se no canal, deixa um like, compartilha com seus amigos, tá aí, Land Rover Evoque. Que nave, cara, você tá...